Olá a todos que veem este canal, estamos na semana especial Halloween, por isso o anfitrião antigo está no lugar, sofrendo muito. Então, mas aceite como anfitrião, eu, Nicodemus, o necromante, conhecido como Leônico, para os íntimos apenas, não para vocês miseráveis. Vamos ver este jibizinho aqui, Dylan Dog, nova série número 5, publicação da editora Mitos, publicação irmã aos Dylan Dogs normais, apenas uma maneira de mostrar histórias um pouco mais recentes. Esta aqui que vocês veem, é Amor, Alguma Coisa, Amor Maldito, Coração dos Homens, publicada originalmente em 2015 na Itália, irmã da série regular, mostrando histórias um pouco mais recentes. E aqui nesta edição, Dylan Dog está ferrado, pois o seu pinto coloca em apuro, sim, aquele safado do Dylan Dog, que está sempre com alguma mulher envolvida, mostrando toda a sua lascivia. Aqui ele se ferra bonito, quando uma garota muito possessiva, quer compromisso, e um pai super protetor, ex-SAS inglesa. Prevejo o Dylan Dog sofrido muitas torturas, torturas nos seus dedos, nos seus olhos, na sua boca, inclusive no seu ânus. As sessões de tortura desse gibi do Dylan são sempre entrecortadas, com interações que ele faz com o seu próprio eu. Uma espécie de metáfora sobre o que o Dylan Dog come, o que o Dylan Dog devora. Ele pode ser vegetariano, mas ele come muita carne. Gibi, então, é santíssimo, uma boa leitura. Muito reconfortante saber que Dylan Dog pode se ferrar, este costinho bonito. Cuidado com as mulheres perigosas em suas vidas. Cuidado para não serem pegos no beijo da mulher fatal. Sempre tem uma rapariga querendo ferrar com você. Eu, Nicodemos, não sofro desse mal. Apenas tive um amor não correspondido pela maldita Lady Madeleine. Não quero mais nada com ela. Eu apenas dou carinho agora para a minha querida e honrada mamãezinha Emengarda. Enfim, gibi muito bom, seus gordos cebosos que gostam dessas porcarias. Comprem e leiam que vai valer a pena. Se for baratinho, lógico, porque não vai gastar muito dinheiro nisso aqui. Bem interessante um roteiro de Roberto Rechione. E arte muito impactante, como vocês podem ver, de Pierro D'Auganol. Pierro D'Auganol. Que nome ridículo. Concordo, se inscreva nessa porcaria de canal. E danem-se todos vocês. Se não gostou, ferrem-se.